Já dá para participar desse projeto, fiquei muito feliz porque eu gosto muito de Nelson, eu já tive a oportunidade de fazer no teatro duas peças do Nelson, então logo de cara já houve um grande interesse. Quando eu soube que o Zeca estava participando, que ele ia fazer essa adaptação desses textos também, eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã do Zeca como compositor, mas principalmente como compositor, a cabeça dele já me interessava, então achei que ele estar junto com esse projeto seria uma coisa muito interessante, então eu já topei logo de cara.